A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, foi transformada em sede do governo da Bahia neste sábado. Este ano, comemorando o Bicentenário da Independência do Brasil, o governador Rui Costa assinou atos e despachos da administração estadual, além de entregar obras. A palavra é orgulho de ser baiano, de ser baiano. O orgulho de estar aqui em Cachoeira, o orgulho da história do Brasil passar e ter passado pelo Estado da Bahia. A cerimônia, que teve como objetivo reconhecer a importância do município de Cachoeira nas lutas pela independência do Brasil na Bahia, cuja batalha final ocorreu no dia 2 de julho, contou com desfile cívico, honras militares e a participação popular. Os cachoeiranos desfilaram junto ao governador e a prefeita da cidade. Aqui, os primeiros passos para a nossa independência aqui em Saulo Cachoeirano e hoje recebendo o governador, recebendo um pacote de obras para o nosso povo, é muito importante. Na ocasião, Rui Costa autorizou a Sudésbia a dar início aos processos licitatórios para a reforma do Campo do Manga, autorizou a Condé licitar obras para contenções de diversas encostas e a Secretaria de Educação, a reformar o Colégio Estadual Quilombola da Bacia do Iguape. Durante a visita, o governador inaugurou o Terminal Turístico de Cachoeira, um equipamento importante para fomentar o turismo da cidade. Definitivamente, Cachoeira está estruturada para ser um grande destino do turismo. Primeira vez aqui em Cachoeira, estou achando maravilhoso. O terminal estou conhecendo agora, gostando muito também, muito bonito. Ao final do desfile, Rui participou do lançamento do selo postal em comemoração ao Bicentenário da Independência.